De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, as doenças do coração são as principais causas de mortes no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a cada dois minutos, uma pessoa morre por doença cardíaca. Há cinco anos, Júnior descobriu que tem problema no coração. Hoje está em alerta e mais consciente. Dormir bem, comer bem, se alimentar, não com as coisas que, com tanto agrotóxico, tento comer bastante salada e levando devagarzinho, sem estresse. Já Vicente tem histórico na família e após infartar, passou por cirurgia. Hoje eu posso fazer uma caminhada longa, boa, física, e estou me sentindo muito bem. Nos últimos cinco anos, a Bahia registrou mais de 46 mil casos de infarto agudo do miocárdio e mais de 30 mil mortes. A doença é a maior causa de óbitos no Brasil, com 300 a 400 mil ocorrências por ano. A cada cinco a sete casos, uma pessoa morre, segundo dados do Ministério da Saúde. Um infarto é um evento agudo que durou 20 anos para acontecer. É a gota no copo d'água. Então, durante 20 anos, a pessoa se expôs à condição de risco que levou a essa situação. Porém, quando ocorre a oclusão, que é uma oclusão abrupta, súbita, o vaso fecha, não chega a sangue. Ao não chegar a sangue, o coração, como tecido, sofre. Ao sofrer, a pessoa tem dor. Dor no peito, dor em aperto, dor do lado esquerdo, irradiado para o ombro, para a mandíbula, para as costas, falta de ar, sudoreza, sensação de morte iminente, uma agonia desconfortável. Qualquer queixa, do queixo para baixo, do umbigo para cima, até prova em contrário, pode ser um problema de coração, especificamente pode ser um infarto. Falta de exercícios físicos e má alimentação são alguns dos fatores que contribuem para o infarto agudo do miocárdio. Medir a pressão, se estiver alta, controlar, através de perder peso, comer menos sal, atividade física e, quando é necessário, usar medicamentos continuamente. O colesterol elevado não dá sinais, não dá sintomas, é importante medir e tomar medicamentos quando for necessário. O açúcar elevado só se tem sintomas quando está muito elevado. Níveis que levam a infarto, inclusive, são assintomáticos, então medir o açúcar. Histórico familiar, genética, quem tem pai, irmão, mãe, tios, parentes próximos que tiveram problemas de coração cedo na vida, é uma condição genética hereditária. E as pessoas que fumam, por favor, parem de fumar. E se querem parar de fumar, peçam ajuda. Apesar das doenças cardiovasculares serem mais comuns no inverno, o risco de infarto por causa do clima não é comum na Bahia, segundo esse especialista. Normalmente, no verão, que faz mais calor, as pessoas tendem a ter pressões menores. E aí, normalmente, vão no médico e calibram a dose do remédio com menos medicamento. Só que chega num período como agora, que não faz frio, bastante bem, não faz calor, a pressão tende a subir um pouco. Então, é importante saber que nesse período de sazonalidade, de clima, de temperaturas, seja nesse período que estamos de temperaturas mais amenas versus as temperaturas quentes do verão, a gente precisa entender que a pressão pode subir um pouco mais nesse período ou desificar um pouco mais baixo no verão. E pressões elevadas, descontroladas, elas podem sim ser gatilhos para infarto.